Vem te vi botou, vem te vi botou, caneleira no chão, vem te vi botou, vai! Vem te vi botou, vem te vi botou. Vem te vi botou, vem te vi botou. Pente vibotou, pente vibotou O galo canta, madrugando sem parar O galo canta, madrugando sem parar No sertão canta, siga Na cidade eu sabia Mas no sertão canta, siga Mas no sertão canta, siga Olha, canta, siga Oi, canta, sabia Olha, canta, siga Oi, canta, sabia Olha, bate essa palma É pra me escutar Olha, canta, siga Oi, canta, sabia Eu fui jogando, eu vorei lá para o chão Eu fui jogando, eu vorei lá para o chão Mas quem é o pé É do cabo Mas quem é o pé Mas quem é o pé Mas quem é o pé Eu fui jogando, eu vorei lá para o chão Eu fui jogando, eu vorei lá para o chão Mas quem é o pé Mas quem é o pé Mas quem é o pé, mas quem é o pé Mas quem é o pé, mas quem é o pé Mas quem é o pé Onde é que me chama, somente Mas quem é o pé 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 Então vem tu me chamar São genente Eu, quem é o pé Eu, quem é o pé Música Aplausos Bom galera, só agradecer o convite E a presença de todos Para vir prestigiar Esse projeto tão importante E o Guerreiro do Quilombo está aqui Participando dessa importância toda Que é a nossa cultura, né? Valeu, obrigado e o Guerreiro do Quilombo acadece Muito bem, obrigado Zumbi Guerreiro do Quilombo, muito obrigado A participação, sempre presente Zumbi, seu Guerreiro do Quilombo E na cultura caixense, muito obrigado Ao grupo Guerreiro do Quilombo Então, nós queremos encerrar Essa noite agradecendo a cada participante Lembrando que amanhã A eleição Para o Conselho de Cultura Começa às 8 horas Então, teremos a apresentação Do Paulo da Cultura e Hip Hop E teremos a apresentação também do WX Group Às 10 horas da manhã Com participação especial do nosso fórum Tá bom? Um agradecimento a todos, uma boa noite Amanhã, 8 horas, a votação e a escolha Para os conselheiros do Conselho de Cultura Muito obrigado e boa noite a todos Até amanhã E aí Amém 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 Obrigado.